Nossa! Nogueira, que que cê fez? Pra mim não bateu. Caralho Nogueira, cê matou o cara! Eu tenho um elastômetro aqui, elastômetro aqui. Copom, Enduro, indivíduo aí de vestido... ...de vestido... ...divíduo com a divisão pela equipe. Nossa! Bora, Ju! Onde fica isso aqui? O cara é com máscara dentro do carro. Pesadão! Dentro do carro. Cheguei! Tá de máscara aí, porra! Tá frio? Desce do veículo aí com a mão na cabeça. Ah, ele não vai tentar dar fuga com um carro velho desse não, né? Puta que pariu! A gente não tá conseguindo o meu do lado ali. Deixa só a primária com a sirene ligada. Fecha! Vai subir de novo aqui, velho. Falei. Já prepara pra dar no pneu dele, porque ele vai ficar nessa veedagem pra cima. Eu vou grudar nele. É que ele já não entra. A cidade de a PVA iniciou no acompanhamento a um veículo. Roubado pela linha vermelha, correto? A unidade não dá que ter prestar pôr, hein? Só voltar na reta de novo que eu vou dar um no pro pneu dele. Então, pra ter localidade aí correto? Vai pro lugar da localidade, né? Então é pra ter localidade aí correto? Tag linha vermelha, pela região quebrou dessa praça. Pelo carrinho corre, pô. Vai, pô. Aí não subiu de novo, não, né, mano? Subiu. Mas aí não sai... Caralho. Ué, cadê ele? Tu perdeu ele, Madruga? Ele sumiu, ele desapareceu pra mim. Tá lá pra trás. Como assim lá pra trás, velho? Mano, ele só sumiu pra mim. Foda. A viatura tá devagar, tá muito devagar? Não, o cara só sumiu pra mim, ele desapareceu. Qual era o modelo do veículo, mano? Você sabe qual é o nome daquele carro? Não. Tem novidade. Tem novidade. Pode. Tá roletando a linha vermelha. É correto. A roleta na linha vermelha, correto? Tá roletando a linha vermelha. Para, 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 Guilherme, para, ô filha, tá aqui. O que quer fazer graça? Desce, desce porra. Vou dar uma no pneu aí. Vou dar, vou dar. Vai, vai lá embaixo, vai lá embaixo. Vou dar uma no pneu? Não, não. Já largou para, geral, largou para a Shaw. Final de emplacamento, não, no oitavo primeiro, correto? Ô, vou aplicar um no pneu dele, velho. Aplica não, cara. Bala. Calma, cara. Será que é bom. Zero, se possível, fazemos o lafoto do seu. O Divec segue mantendo a linha vermelha, correto? Tá, 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 tá. Tô letando a linha vermelha. Não vai perder, pessoal, com o cara na reta, não, hein. O Gb do segue na vincente de Carvalho. Ele vai apurrar em frente. Vincente de Carvalho. Vou dar uma no pneu dele, velho. Pronto, acabou. A direita aí. Tá ligado. A direita aí, direita aí. Tá roletando a linha vermelha. Tá ligado, hein. Qual é o mesmo, por gentileza aí, colega? Barro Vermelho, Vicente Carvalho. Qual é o sentido aí, colega? Sul. Qual é o sentido aí? O cara tá de sacanagem, né? Preciso. Tá roletando a gente, meu máquina. Voador Vicente Carvalho, sentido norte. Tá vindo aí, tá vindo aí, poste. Fecha aqui, poste. Vai informando, já. Boa João Machado. Boa Meriti, sentido norte. Acabou. Subiu o linha vermelho, sentido oeste. Subiu o linha vermelho, sentido oeste. Eu dou uma no pneu dele aqui. O linha vermelho, sentido oeste. O que é o limite? 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 A puta. O linha vermelho é o limite? A прям, olha o limite. O que é o limite? É o limite? Ai caralho Caralho, Randy, puta que pariu Vai tomar no cu, filho da puta Opa, os colegas estão bem? Estão bem, estão bem Tchau Acompanhamento segue na vermelha, correto? Segue sentido 41 Pô, ele deve estar levando os caras para o amigo dele Pegou a Brasil novamente Pô, ele deve estar levando os caras para o amigo dele Pô, ele deve estar levando os caras para o amigo dele Pô, ele deve estar levando os caras para o amigo dele Pô, ele deve estar levando os caras para o amigo dele Pô, ele deve estar levando os caras para o amigo dele A moto armada está atrás dos senhores. Pode derrubar a moto. Informação. Vai maduca, vai maduca. A linha vermelha, Zé. Atrás do vermelho. A moto está seguindo. Estamos chegando. Ótimo. Morto, morto, morto. Desce, 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 desce. Está maluco, rapaz. Está morto, está morto. Filha da puta. Beleza. Está tudo bem aí? Comigo sim, comigo sim. Tranquilo. A porra não vai querendo brigar não. Zéroe, fala na localidade aí, por gentileza. O rapaz da moto foi abatido aqui pelo BPV. Já foi, já foi, já levei. O indivíduo não morreu não, correto, Zéroe? Não, calma aí. Pegou as coisas dele. Está batido com as pernas aí. Tem que levar essa porra para o IML. Tem que levar essa porra para o IML. Tem que levar essa porra para o IML. Coloca na viatura. Positivo, está na mão aqui. Embaixo do elevado. E aí, quer dar um tiro na cara dele, por ele ter atirado em vocês? Fique à vontade. Eu já dei um nele já. Ah, maravilha. Dá para carregar. Dá, porra. Como não? Calma aí, afasta. Oxe, por que eu não consigo pegar ele? Tô falando. Larga essa porra, então. Leva a moto dele. Encosta. Só deixa encostar perto dele. Beleza. Opa, peguei. Oxe, nós dois pegou. Solta ele aí, solta. Solta. A gente carregou eu, porra. A gente está carregando eu. Eita caralho, calma aí. Foi mal. Meu amigo. Solta aí. Solta ele. Solta aí, aí. Deixa eu pegar ele. Não, na real eu acho que você tem que soltar ele, porque você já está carregando ele. Aí. Aí, coloca ele na viatura agora. Mecânico. Ah, não. Fazer com esse mecânico. Porra! E daí? Mecânico? Tô falando do cara aqui no chão. Copiado. Ah, tá. Matamos o mecânico, obviamente. Não sei. Não quer dizer que vagabundo não pode ter duas profissões agora. É. Realmente. Bora, 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 bora. Vamo andar, bora. Não tem ninguém no caminhão. Vamo lá, irmão. Correto, amigo. A gente está indo uma farmácia aqui, gente. A gente vai pegar vocês já. Cositivo. Como é que chama, assim? Como é que chama? Cês vão... Cês vão levar a moto? Ou a gente leva? Ô, Zero. Como foi a primeira aí desse veículo aí? Que começou aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.